Música Música O que é 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 Eu trouxe tudo em um plástico Eu quero fazer tudo em um plástico Eu vou botar o preço Eu vou falar para mim Eu vou fazer tudo em um plástico L busca todos em um plástico Não dá para fazer tudo E agora eu vou fazer tudo em um plástico Os mil e os sozinhos e o que boi-se é a placa de rúos no sosou,話 da rua Não, olha, olha Ó, olha Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e o que agora? Ó, olha Ó, a agora olha o que o es務 da rua complica, no sei lá demais, então Não, não, cara Ó, olha, olha Você quer ver, eu não vai apagar você, não vai, eu não vou, não vai, não vai, você Não vai, mas, ancora Então, eu vim lá. Eu não sou mais um trabalhador que eu não vou parar para ele. Peço, não sei que vou parar para ele. A gente tá lá! Vamos lá! Vamos lá! Para lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?